Sim, meus amores, vamos ali passear e eu vou levar vocês com medo. Venham, liga, botem logo seu like no canal, na divulgação do vídeo, no canal, hein? Para os seguintes, 15 dias, em pé, tá sendo rápido. Eu imagino que a gente trabalhou com doce, né, com encomendas. Enfim, eu estava, já estava, na primeira semana a gente não conseguiu fazer nada por conta das minhas encomendas e na segunda semana a gente teve que fazer um passeio. Tinha um brinqueiro que eu queria levar minhas crianças para conhecer, que é na cidade de Macaé. E a gente está indo lá agora, juntinho, para vocês, por sua natalidade. O vídeo será mais narrado e com músicas, porque tinha música ambiente, musiquinha que eu vou colocar, né, autorizada pelo YouTube, né? E, porque música no ambiente, o Marco produz bastante música na viagem e também nos ambientes que a gente pode, principalmente no brinquedo que a gente está indo agora, tinha música ambiente. Então, para monetizar e ter algum problema, enfim, ter algum problema com direitos autorais, tá bom? Então, é o seguinte, uma cliente constelou um bolo comigo, porque ela queria muito levar o filho dela a um brinquedo que tinha necessidade. E eu achei o máximo de poder levar as crianças lá, a gente passou o contato e tive a ideia de planejá-lo. Os meus filhos adoram dormir fora de casa. E que sentido? Ah, vamos para a Bahia. Qualquer pousada que a gente parava para dormir é o sonho dele. Ah, mãe, eu quero voltar para dormir aqui de novo. Ah, mãe, a gente tem que viajar para fazer isso aqui e tal, tal. Então, assim, dava que a gente ia botar no mesmo dia, mas eu conversei com o Marcos para a gente poder passar uma noite lá e eu que separei tudo. Eu que separei o apousar, o hotel, enfim, tudo isso, tá bom? E assim, o que vai se tratar aqui? Aqui já a gente está chegando no brinquedo. Assim que a gente entrar no brinquedo, eu vou colocar a musiquinha. Por quê? Porque tem coisa lá, tá bom? Então, esse brinquedo é um brinquedo que na cidade de Cabo Frio tem no shopping, mas é um pequeno espaço, poucos brinquedos. Ali não. Ali é um espaço grandão só disso. Então, depois das nossas grandes chontras, depois dessa brincadeirinha nossa aqui, já vou colocar no ambiente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estão passando devagar e se passou, passando assim, passando e passando. E agora... Aqui o Maurício nada feliz com a gravação da irmã, pegou e foi gravar de novo. Gente, nessa hora já não estava tão bonitinho quanto a hora que a gente chegou, estava tão fofo. E aqui a dona Maria Alice de novo se exercitando, né? A mãe que engorda e ela que exercita. Bonito isso, hein, minha filha? Muito bonito, humilha não. Por conta da Maria Alice, a gente pegou aqui e veio na cobertura. Vamos ver o que tem na cobertura, que aguarda a gente. Vai, filha, vai. Vamos ver o que aguarda a gente na cobertura. Tem? Olha aqui a pessoa aqui. Uau! Não tem biquíni. Olha que massa, gente. Que maneira. Alice, espera aí, vem aqui. Olha isso. Olha isso. Alice, fica muito perto não, hein, guria? Olha que maneiro. Mãe, quero ver na sua casa. Hum? Quero ver na sua casa. E aí a gente não está com roupa de banho, né? Ou seja, com piscina. Roupa de piscina. Então a gente vai poder usufruir um pouquinho da piscina. Daí é para usufruir a piscina? Sim. Mas a gente não... Olha que lindo. Gente, quando eu reservei aqui, eu sabia que tinha piscina. Mas não pude falar para a Maria Alice. E agora ela está sofrendo. Por quê? Porque ela viu. Mas, gente, não tinha como. Eu queria depois ir para o shopping hoje. Depois eu shopping daqui. E aí, com a Maria Alice, e com o cabelo cacheado, é difícil, né? Então não dava. Mas eu vou filmar para vocês aqui um pouquinho. Vou começar dessa ponta e vai lá no final. Espera aí. Prontinho, minha gente. Já estava na hora de pegar o caminho da roça e voltar para casa. Mas a gente ainda iria passar pelo shopping para conhecer. Porque assim, né? Já que a gente já estava ali. Já tinha gastado gasolina para chegar na cidade. Já tinha pago o hotel. Já tinha ido do brinquedo. O porquê não fazer mais uma coisa e completar isso aí, né? Porque criança se agrada com pouco. Graças a Deus que os meus são assim. São assim. Para eles, numa praia já está resolvido. Então a gente foi procurar o shopping. Mas o mais legal de tudo isso, eles estavam procurando, sabe o quê? Shopping conseguiu do piso. E aí, deu de cara. O shopping só tinha o primeiro piso igualzinho de Cabo Frio que a gente vai. E aqui estava a minha princesa chamando a gente para conhecer o shopping. Só que não, gente. Eu não consigo gravar lá dentro porque a pessoa é tímida. É. Eu não consigo gravar muito fora de casa. Vou começar a fazer isso para poder perder a timidez. Aqui a gente conheceu o shopping. Gravei bem pouquinho do shopping. Mas ele é meio que parecido com o shopping de Cabo Frio. A diferença é que ele parece meio que um labirinto ali. Enfim. Mas é legal. Tive a impressão que tem mais lojas e diversidade. E aqui estava a Maria Alice achando a blogueirinha querendo comprar tudo na loja. Mas o que ela conseguiu de sair de lá foi com uma massinha de 20 reais. Gente, ela já gasta bastante. Só que aí, não feliz com tudo, ela nefrô meu olho. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente pediu essa pedra. Picanha na pedra. Enfim. É o mesmo que a gente pede em Cabo Frio quando a gente vai almoçar. A mesma coisa. E aqui a Maria Alice. Ela adora assistir a... Não sei o que lá mais. Não sei o que lá mais. Uma galera aí que ela gosta de assistir. E ela está muito bom com ele. Quando eu dei pé. 99 reais. É baratinho, né? Só que não. E aqui pegando o caminho da roça para casa, literalmente. Mas eu ainda iria passar em outro lugar. Que eu já mostro para vocês já, já. Mas por enquanto vamos curtir a paisagem um pouquinho, né? Falando nisso, a gente parou numa praça que a gente era louco para passar. E atrás dessa praça tinha esse lugar tão fofo, tão maravilhoso que a gente já pretende ir. Nessa imagem não pegou não. Mas um tempinho depois, chegou assim umas três com a família fazendo piquenique, colocando. E tem um restaurantezinho ali azulzinho na pontinha que eu vou mostrar a vocês de agora. Aquele ali, ele é de comida mineira. A gente está pretendendo voltar lá para conhecer. Pegar uma praia ali por perto e conhecer o restaurante de comida mineira. E como não poderia faltar, euzinha finalizando o meu passeio onde, minha gente? Dentro do atacadão. Porque nesse exato momento, a gente estava pensando assim, meu Deus. Eu tenho que fazer massa disso, tenho que cortar abacaxi e abacaxi. Eu tinha, dois dias depois, um bolo para 70 pessoas. Dois bolos de 25, 30 fatias. Um bolo de 15. Quantos cupcakes mesmo? Não lembro. 50 mini cupcakes. 60 mini cupcakes. Mais 10 cupcakes. Mais um ciclo a mais. Mais um ciclo a mais. Mais um ciclo a mais. Enfim, gente. Uma correria. Esse foi o de Unamá. Eu sempre vou nos Cabo Frio. Voltando para casa. Já passando ali pela minha fazenda. Na verdade, gente. Depois que eu passo pela cidade de São Pedro. Que é onde eu moro. Eu vou para onde eu moro. Que é outro lugar. Quer dizer. Enfim. Eu passo por essa fazenda. Que é uma coisa mais fofa. E tem um produção incrível, maravilhoso. Chegando em casa. Tomei banho. Eu botei arroz e tudo. Ajeitei ali. E aí. A gente vai para onde? Mão na massa. Literalmente. Eu tinha que adiantar o recheio, gente. E aí eu botei aqui para trabalhar. A minha panela. Logo quando eu comecei meu canal aqui. Eu tinha uma preferência por leite condensado e creme de leite. Mas. Ficou muito caro. E eu estou usando esse. Estou gostando. Meus cremes estão gostando. Tudo aprovado. Aqui vai uma dicasinha bem rápida para vocês. Que eu quando vou fazer recheio com coco. Tanto seja para beijinho. Ou para vestígio. Eu uso dois tipos de coco. Porque eu também coloco o leite condensado. Aqui enquanto eu estava mexendo o recheio. Duas camadas de recheio de dois bolos. A panela de pressão estava fazendo um outro recheio. Sim meus amores. Ficarei por aqui. Aqui está um pouco da produção do que eu fiz. Depois das férias de um dia e meio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.